Você que quer começar a vender beat e não sabe nem por onde começar Ou às vezes já vende um ou outro aí e quer aumentar essas vendas Imagina você se sustentando com o dinheiro de venda de beat, mano Imagina você dando um upgrade no seu home studio com o dinheiro de venda de beat Assiste esse vídeo que eu tenho certeza, mano, que assim que você sair daqui você vai fazer a venda de um beat Salve, salve família! Pra quem não me conhece, eu sou o Pepa Beatmaker E vamos direto pro assunto Basicamente, o que você precisa pra fazer uma venda de um beat? Ou vender mais, vender em alta quantidade? Você precisa de três coisas, mano Beat de qualidade, preço justo e presença nas redes sociais, tá ligado? E que rede social que eu tô falando? Instagram, Facebook, Youtube, Som de Cloud, qualquer outra rede aí específica de venda de beat Que existem várias Mas, meu mano, é o seguinte A sua presença nessas redes sociais tem que ser de qualidade, mano Não adianta você ter uma conta em todas as redes sociais se você só posta em uma e as outras você deixa pra lá, tá ligado? Então só faz conta em rede social que você realmente vai alimentar com conteúdo ali de qualidade Da sua imagem, mostrando seus beats e tal Eu lembro que há um tempo atrás, mano, quando eu comecei nessa caminhada da música, da produção musical De querer vender beat, querer fazer uma grana com beat Eu fazia tudo isso que eu te falei até agora, tá ligado? Eu fazia conteúdo Tentava melhorar meu beat na maior qualidade que eu conseguia, tá ligado? No final das contas, não conseguia fazer venda, tá ligado? Eu não sei porquê, mano Aí depois de um tempo eu fui pesquisar Falei, mano, não consigo vender o suficiente ainda, tá ligado? Mesmo fazendo tudo isso O que eu faço, mano? Fui pesquisar e eu descobri uma coisa, mano Eu não sabia técnica de venda Ah, Pepa, mas o bagulho é música, rapaz O que tem a ver técnica de venda? Mano, o que a gente tem que saber aqui é a gente vender a nossa imagem também, tá ligado? Não é simplesmente vender o beat A gente tem que vender a nossa imagem também Fazer a nossa imagem Levar a nossa imagem, o nosso nome como uma empresa Fazer um marketing pessoal, tá ligado? Então aí entra um ponto muito importante, meu mano Que é a gente saber vender E quando que acontece uma venda, mano? É quando tem um cara com um problema E ele precisa da solução desse problema E do outro lado tem um cara com a solução do problema Então esse cara vai querer a solução do problema Ele vai lá e vai pagar por isso, entendeu? Então, resumindo Esse cara aqui precisa resolver um problema Ele precisa de um beat específico Um beat que encaixe na letra dele E esse cara aqui tem a solução do problema dele Então pronto, mano Foi feita a venda Então agora eu vou te passar duas dicas importantes sobre venda, mano Quem procura está em desvantagem Por exemplo, eu estou procurando um beat para eu comprar E eu estou em desvantagem O cara que vai vender o beat, ele pode colocar o preço que ele quiser Mas ao mesmo tempo, se você oferecer um beat para ele Sem ele pedir Você está em desvantagem Ele pode oferecer o preço que ele quiser no beat Você pode dar o seu preço, mas ele fala Mano, eu não estou querendo Eu vou pagar tanto Se você quiser Aí vai da sua necessidade, né, mano? Você querer dar um desconto para o cara Vender Realmente efetivar a venda Ou, mano, beleza Eu não posso vender mais barato E é nóis, tamo junto E vida que segue, tá ligado? E uma outra dica aqui, mano É você tentar fazer venda casada Por exemplo, mano Quer comprar um beat meu? Ah, eu quero Da hora Quando você está fechando a venda do beat Mano, eu também faço gravação Eu faço mixagem Eu faço masterização, tá ligado? Aí, mano, só nisso aí Você já consegue morder mais uma grana do cara Falando morder, parece que é Você está sendo malandro em cima do cara Mas não Você está simplesmente vendendo o seu serviço para ele E, às vezes, ele simplesmente precisa do seu serviço Mas não sabe o que você faz, mano Então tem que oferecer também, tá ligado? Mano, quer comprar o beat? Quero Eu também gravo Quer gravar comigo? Quero Eu faço mixagem e masterização Vamos fechar um pacote completo? Te dou um desconto Mano, fechou Estou precisando mesmo, tá ligado? Demorou Já era, mano, tá ligado? É simples Agora eu vou te passar uma última dica, mano É uma das que eu acho mais importantes Eu já até comentei ela num vídeo Que eu fiz sobre venda aqui no canal Se você não assistiu, vai aparecer aqui agora Mas parece que vocês não entenderam, mano A importância disso aqui que eu vou falar pra você Mas é o seguinte Eu acho que até esse ponto do vídeo Você já deve ter curtido o vídeo aí, né, mano? Pelo tudo que eu estou te passando aqui Ou se inscreve no canal aí também, pô Rapidão Então é o seguinte, mano Essa última dica é o network Eu já falei ela, mano Mas parece que vocês não entendem Vocês ficam perguntando Mano, não estou vendendo o beat Não estou vendendo o beat Mas, meu, mano Faça network, mano É através do network, mano Desse contato Dessa amizade Que as portas vão se abrir pra você, mano Independente se você já vender mais beat Tá ligado? Ou vender um show seu Às vezes você faz show aí na sua cidade, mano Ou gravar com um artista famoso Às vezes um produtor tá cheio de trampo lá Um beatmaker tá cheio de trampo pra fazer, mano E chegou um monte de cara pra querer mais trampo Ele não tá dando conta O que ele vai fazer? Ele vai indicar pro amigo dele, mano Ou o colega dele Ou o produtor que ele confia e conhece Que há um tempo atrás fez um network com ele Fez um contato com ele Isso é muito importante E o network acontece na base da reciprocidade Ninguém vai fazer uma amizade Um contato Vai te indicar pra alguém Se você nunca agregou nada pra ele Você tem que agregar um valor pro cara Tá ligado, mano? Ajuda o cara numa produção dele Não precisa ficar cobrando em tudo também Tá ligado? O cara chegou a pedir uma ajuda pro seu Um produtor amigo seu Ô, mano, me ajuda isso aqui Isso aqui assado Não tô conseguindo Ajuda o cara Às vezes é um contato que daqui a um tempo O cara vai se destacar na cena E aí vai indicar você, mano Tá ligado? Network Network Produzir conteúdo Aprender a vender E fazer network Comenta aqui embaixo Alguma outra técnica Alguma outra macete aí Que você usa pra vender seus beats Tamo junto, família Valeu por ter assistido aí Tchau 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 Tchau